Boa tarde, está começando mais um Conexões e hoje nós vamos falar sobre um programa da Saneago que auxilia pessoas em vulnerabilidade social. Também vamos te contar os riscos do mergulho em águas rasas. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo você que nos assiste ao vivo pela TVUFG ou nos acompanha em qualquer dia e horário no canal da TV no YouTube. Eu sou a Camila Maia e me descrevo como uma mulher cis de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos e olhos também escuros. Ao meu lado esquerdo está o professor Diego Barbosa, que faz a interpretação para Libras no programa de hoje. Ele é coordenador do Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível e se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé no estúdio. Atrás de nós está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho, com uma tela bem no centro, com o nome e a logo do programa. Para começar, nós vamos para o nosso giro de notícias, que hoje traz informações importantes sobre saúde. Resultados de um estudo científico, publicado nesta quarta-feira, apontam que o antirretroviral LENACAPAVIR, da Gilead Sciences, apresenta eficácia de 100% na prevenção da infecção pelo HIV-1, vírus responsável por quase todas as infecções de HIV no mundo. Esses dados são de um acompanhamento de mais de 2 mil mulheres cisgênero, da Uganda e da África do Sul. Elas receberam aplicações do medicamento duas vezes por ano. O programa Conjunto das Nações Unidas para HIV AIDS, o NAIDS, emitiu um comunicado, afirmando que o medicamento oferece uma esperança de acelerar os esforços para acabar com a AIDS, como ameaça à saúde pública, até o ano de 2030. Essa meta faz parte da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. Mas para que isso ocorra, a agência da ONU diz que a farmacêutica responsável pelo medicamento precisa assegurar que todas as pessoas que necessitem dele tenham acesso garantido, já que o remédio custa cerca de R$ 40 mil por pessoa por ano. E ainda sobre saúde, a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, informou que a substância fosfoetanolamina, conhecida como pílula do câncer, não tem eficácia para o tratamento da doença e não possui registro ou autorização para ser usada como medicação. A Anvisa explica que faltam pesquisas clínicas para sustentar a tese de que o produto tem capacidade para tratar e curar pacientes com câncer. A alerta também que consumir produtos que não são autorizados podem interferir negativamente nos tratamentos, além de apresentar riscos de contaminação. A entidade alerta ainda que é crucial que os pacientes não abandonem tratamentos médicos estabelecidos para utilizar terapias não autorizadas e de eficácia desconhecida, como é o caso desta pílula. Conforme a Anvisa, para que a fosfoetanolamina possa ser comercializada no Brasil, é necessário que os produtores apresentem um pedido de registro com testes de qualidade, segurança e eficácia para análise. E agora vamos para uma notícia preocupante. Mais de mil cidades em todo o Brasil estão vivendo sob seca severa ou extrema, segundo o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O número é quase 23 vezes maior do que foi registrado no ano passado, nesse mesmo período, quando 45 cidades estavam nesses níveis de seca. O ar já está tão seco no país que mais da metade das cidades brasileiras estão em alerta. E a falta de chuva gerou o maior número de incêndios nos últimos 10 anos. E o ano passado foi de recorde de calor e de chuva abaixo da média, o que é um reflexo do El Ninho e também do aquecimento dos oceanos. Esse fenômeno já acabou, mas os efeitos continuam. Os primeiros seis meses de 2024 foram de recorde de calor e a chuva também ficou abaixo da média na maior parte do país, com exceção da região sul. Para finalizar, uma boa notícia na área do meio ambiente. O desmatamento registrado no primeiro semestre em áreas protegidas da Amazônia foi o menor dos últimos 10 anos. Segundo dados divulgados pelo Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, nesta quarta-feira, foram devastados 93 quilômetros quadrados, o que representa uma queda de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar desse resultado positivo, na primeira metade do ano, os dados do mês de junho foram de alta no desmatamento. Esse aumento foi de 10% na Amazônia, se comparado ao mesmo mês do ano passado. Esse aumento interrompe uma baixa de 14 meses consecutivos nos números de desmatamento na região. Esse mapeamento também identificou os estados com mais unidades de conservação entre as 10 áreas mais desmatadas em junho desse ano. Acre e Rondônia lideram o ranking. A gente muda de assunto para falar sobre leitura e também sobre o trabalho do escritor, já que amanhã é Dia Nacional do Escritor, uma data celebrada há mais de 60 anos. Mas quem vai trazer mais informações sobre isso é a estudante de jornalismo Sara Borges, direto da nossa redação. Olá, Sara, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda ao Conexões. Obrigada, boa tarde para você. E boa tarde para você que nos assiste aqui no Conexões. Amanhã, dia 25 de julho, é comemorado o Dia Nacional do Escritor. Além de celebração, a data é importante para falar sobre a realidade desse profissional e sobre o hábito de leitura no Brasil. Mas antes de dar mais informações, vou fazer a minha descrição. Eu me chamo Sara Borges, sou mulher negra de pele clara, meus cabelos cacheados na altura dos ombros, os meus olhos são castanhos escuros. Mas vamos ao que interessa. Para que um escritor continue produzindo, ele precisa de leitores, não é mesmo? E nos últimos anos, o número de pessoas que têm o hábito de leitura diminuiu. Segundo pesquisa do site ProSaber São Paulo, o Brasil perdeu quase 5 milhões de leitores. Em 2019, 100 milhões de pessoas tinham lido pelo menos um livro, mesmo em parte, nos três meses anteriores. Isso representava 52% da população. Mas em 2015, existiam 4,6 milhões de leitores a mais no país. Houve queda no percentual entre as classes A e B e com o ensino superior, que normalmente tem maiores taxas de leitura. Também caiu o número de leitores na faixa dos 11 aos 17 anos, o que acende um sinal de alerta. Bom, Sara, e essas pesquisas, esses dados que você traz, indicam alguma motivação para a queda no número de leitores no Brasil, e principalmente para a queda no número de leitores nessa faixa etária que é tão importante para a formação do hábito de ler. Explica para a gente. Então, Camila, um dos motivos para a queda no número de leitores provavelmente é o aumento do preço dos livros. Segundo pesquisa realizada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros, o preço médio do livro subiu quase 13% e atingiu o valor médio de R$ 54,49 nos primeiros meses de 2024, de 30 de janeiro a 26 de fevereiro, em comparação com o ano passado. O aumento nos preços dos livros não apenas dificulta o acesso aos materiais de leitura, mas também impacta diretamente na produção dos escritores, principalmente dos iniciantes. Além dos impactos gerados para escritores no Brasil, a diminuição de número de leitores também tem aspectos culturais e educacionais. A leitura não apenas enriquece o indivíduo ao ampliar seu repertório intelectual criativo, mas também desempenha um papel fundamental na formação de uma sociedade mais informada e crítica. Com menos pessoas dedicando tempo à leitura, há um risco de redução na diversidade de pensamento e na capacidade de reflexão crítica, habilidades essenciais para o desenvolvimento social e político. Além disso, a queda na leitura entre os jovens é particularmente preocupante. Com as tecnologias digitais e redes sociais, há uma competição pela atenção dos jovens, o que pode desviar o interesse de atividades mais tradicionais, como a leitura de livros. Isso levanta questões sobre como os currículos escolares podem ser adaptados para incentivar e valorizar a leitura deste cedo, tornando-a não apenas uma atividade acadêmica, mas também uma fonte de prazer e enriquecimento pessoal. E eu me despeço com uma pergunta para quem nos acompanha e para você, Camila. Você tem costume de ler? Está lendo algum livro agora? Como que está aí? Bom, tenho costume de ler. Tento ler uma média de um livro por mês, nem sempre é possível. Esse ano não consegui cumprir essa meta ainda, mas gosto muito de ler, sim, principalmente autores nacionais, tem autores famosos internacionais também aí, que geralmente eu costumo ler. Você, Sara, gosta de ler também? Posso, gosto muito de ler. Agora eu estou lendo mais sobre o TCC, né? Porque a gente tem que ter essas leituras acadêmicas. Entendo. Boa sorte, viu, no TCC. E muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Sara, te espero na próxima. Boa tarde. Obrigada. Tchau. Bom, e a gente vai para um rápido intervalo agora e volta no próximo bloco para falar sobre um programa da Saneago que garante isenção de tarifa para pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós também vamos falar sobre os riscos de mergulhar em lugares rasos. Fica com a gente, o Conexões volta rapidinho. Estamos de volta com Conexões desta quarta-feira. E nós começamos esse bloco falando sobre combate a golpes. Hoje, o Cyber Gaeco, do Ministério Público de Goiás, em parceria com a Polícia Militar do Estado, deflagrou uma operação chamada Dark Home, para cumprimento de seis mandados de prisão e cinco de busca e apreensão em cidades, na cidade de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Caneto. Essa investigação pretende desarticular uma organização criminosa virtual baseada aqui no estado de Goiás. Ela é especializada em aplicar golpes contra vítimas de todo o país por meio do WhatsApp. Foi apurado durante a investigação que um dos envolvidos movimentou nos últimos anos mais de três milhões de reais. E durante a operação também foram localizadas milhares de fotografias de possíveis alvos, preferencialmente advogados e médicos, além de contatos dos familiares dessas vítimas. Os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, ocuparam a sede da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, aqui em Goiás, na manhã de ontem. A manifestação faz parte da Jornada Nacional de Luta do MST, que reivindica a criação de novos assentamentos no estado e a efetivação da Política Nacional de Reforma Agrária. De acordo com o movimento, mais de 300 integrantes contribuem com essa ação. E hoje começa mais uma série especial aqui no Conexões. Toda quarta e quinta-feira das próximas semanas, você confere explicações sobre os seus direitos em âmbito municipal e estadual. E hoje a gente destaca um programa importante que garante tarifa solidária para pessoas em vulnerabilidade social. Rodou! O programa Água Social é um benefício voltado para a categoria residencial e garante subsídio de 50% nas faturas da Saneago para famílias em situação de vulnerabilidade. São 41 mil e poucas famílias, quase 42 mil famílias, que já estão beneficiárias do programa. Nós gostaríamos que fossem 230 ou 240 mil famílias que teriam esse direito. E estamos aguardando para que eles preencham as condições para que a gente possa passar para eles os mesmos benefícios. Esse desconto é limitado ao consumo mensal de até 20 metros cúbicos e é aplicado sobre os valores da tarifa de água, coleta, afastamento e tratamento de esgoto e sobre a tarifa básica. Os critérios para ter acesso ao benefício são simples. Está cadastrada no governo federal, no sistema do governo federal, tem uma baixíssima renda e tem um hidrômetro em nome da própria pessoa, sem proprietário de um hidrômetro. Caso você se encaixe nos pré-requisitos anteriores ou deseje se informar sobre o programa, existem diversos meios para isso. Vá para o TVU, pelo próprio telefone do Saniago ou pela própria Saniago. Qualquer agência do Saniago você pode ir lá, nós saímos dispostos a ajudar. E mais, o pessoal do interior pode ir às prefeituras ou às agências do Saniago fazer isso também. Basta se dirigir até esses locais com seu documento pessoal provando que você está registrado no Cadastro Único, que sua renda mensal per capita é de até 105 reais e o número do hidrômetro com sua titularidade. Vale lembrar que é importante que a conta esteja em nome do beneficiário. Aqui no Saniago nós chamamos isso de titularidade, ou seja, eu não preciso ser dono da casa. Eu posso estar alugando a casa, posso estar com a casa emprestada ou qualquer outra coisa. Mas a conta e o hidrômetro tem que estar em meu nome. Para mais informações, entre em contato com a Central de Relacionamento da Saniago através do número 0800-645-015. E o Conheça Seus Direitos que você acabou de ver é mais uma produção do Intercomunicação, um projeto desenvolvido aqui na TVUFG que reúne estudantes de diferentes cursos da universidade e que é coordenado pela professora Gabriela Marques. Voltando a falar sobre o estado de Goiás, o governo estadual vai investir R$ 1 milhão e 700 mil na reforma geral do Palácio da Instrução que fica na cidade de Goiás. Esse prédio aqui que você está vendo atrás de mim. Essa é a primeira edificação em estilo arte-deco do estado. O Palácio da Instrução foi construído entre os anos de 1928 e 1929 e já funcionou como instituição de ensino e foi sede também da Secretaria de Educação. Hoje, ele abriga a Coordenação Regional de Educação da cidade de Goiás. Essa é a segunda vez que o espaço é reformado desde 2019. Em 2020, foi feito um processo de revitalização e substituição de uma quadra de esportes por esses jardins aí da frente. O novo projeto prevê substituição de telhas, recuperação do piso de madeira, também pintura e adaptações para rampas. A obra integra um pacote de 23 milhões de reais que foi anunciado pelo governador Ronaldo Caiado para a rede estadual de ensino durante as comemorações pelo aniversário de 297 anos da cidade de Goiás. Bom, e agora uma informação importante. O Banco de Sangue Hemolabor necessita de doadores, principalmente de doações para os grupos O negativo, A positivo e negativo e também B positivo e AB positivo. O Hemolabor registrou uma queda no estoque de 70% e a quantidade que existe no local só consegue atender a população por mais dois dias. O Banco de Sangue atende 36 hospitais e funciona de segunda a sexta-feira das sete e meia da manhã às cinco e meia da tarde como está aparecendo aqui na sua tela. Se você quiser mais informações tem dois contatos um número 62 360 05 600 360 05 600 Você pode ligar nesse número ou mandar mensagem no WhatsApp no 62 9 98 22 0456 62 9 98 22 0456 Bom, para fechar o nosso programa vamos falar um pouquinho de um tema importante nas férias momento em que muita gente vai para rios mares lagos o mergulho em águas rasas é a quarta maior causa de lesão medular aqui no Brasil no período de férias esse tipo de acidente se torna a segunda maior causa e a nossa equipe conversou com um especialista no assunto para falar sobre isso ele inclusive deu algumas dicas de prevenção viu acompanhe mais informações agora com a estudante de jornalismo Maria Fernanda Ribeiro O mês de julho é sempre muito esperado período de férias e opções para se divertir é o que não falta mas a gente precisa lembrar que toda essa diversão requer bastante responsabilidade principalmente quando se trata de rios cachoeiras e piscinas esse cuidado tem que ser redobrado mergulho em águas rasas pode causar lesões na medula e sérias consequências sobre isso nós conversamos com Eduardo Carneiro ele é gerente de reabilitação física e visual do CRE o centro de reabilitação e readaptação doutor Henrique Santilo A lesão medular relacionada a mergulho em água rasa causa lesões na região cervical da coluna devido ao mergulho e ao impacto esse trauma vai direto para a coluna cervical esse trauma na coluna cervical causa danos como perda de movimento perda de força muscular alteração de sensibilidade alterações de alguns órgãos vitais controle urinário controle intestinal porque a medula traz toda a informação do encéfalo do cérebro para todo o corpo A principal dica é não pular logo de cabeça mas no caso de algum acidente como esse o Eduardo explica que a primeira coisa a fazer é tirar a pessoa da água ele dá mais dicas de primeiros socorros para esses casos não é recomendado testar movimentos com essa pessoa com essa vítima tirar da água e ficar testando se está movimentando se está fazendo força se consegue sentar não não se deve testar isso evitar sentar com essa pessoa evitar mobilizar essa pessoa então deixar fora da piscina imóvel e chamar os poderes socorros como os bombeiros SAMU que seria o socorro mais adequado E a gente tem mais uma dica importante também caso de emergência é necessário ligar para uma ajuda você pode ligar para o corpo de bombeiros no número 193 como aparece aqui embaixo corpo de bombeiros 193 ou então para o SAMU no 192 SAMU 192 números fáceis vão você deixar anotado já nos contatos do seu celular para só clicar e ligar caso haja algum afogamento e você seja testemunha Bom, se você quiser sugerir alguma pauta para a gente é só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp o número é 629-9181-1406 a gente também tem várias redes sociais onde você pode entrar em contato com a gente procura por TVUFG no Instagram no Facebook no Youtube no X no X também no TikTok eu e o professor Diego ficamos por aqui mas esperamos a sua companhia amanhã quinta-feira ao meio-dia aqui na TVUFG muito obrigada até mais tchau 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 Tchau